Liberdade E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração Amei e fui fiel O golpe da traição foi cruel Você tem que pagar As lágrimas que me fez derramar Ai, ai, ai Liberdade eu tenho em ti Já não sou pro mar E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração Amei e fui fiel O golpe da traição foi cruel Você tem que pagar As lágrimas que me fez derramar Ai, ai, ai O golpe da traição foi cruel E as correntes da paixão Amei e fui fiel E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração Liberdade eu tenho em ti Já não sou pro mar E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração Liberdade eu tenho em ti Liberdade eu tenho em ti Já não sou pro mar E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração E as correntes da paixão E as correntes da paixão E as correntes da paixão Não escravizam mais meu coração Não escravizam mais meu coração